Chegando no galão da massa Olha o galão da massa, ali em cima Olha o galão da massa, seu casal, olha lá Olha lá, ó Dei pra poucos Olha lá, ó Ah, beleza, hein galão, ó Cuidado do galo aí, ó Ah, trem doido, hein Galão Bom, aqui deu uma gelada, agora esfriou, que porra é essa?